Boa tarde pessoal, palco do momento estou aqui na zona industrial de Alremese em Valência para descarregar essas paletes aí com bobinas de embalagens estou agora numa fábrica de arroz aqui da região e ao chegar aqui na região de Valência consegui reparar muito no cenário caótico cenário caótico que ficou por conta das águas por toda a tragédia que aconteceu aí de inundações, enchentes aqui por toda a região de Valência e essa região aqui de Alremese, essa zona industrial foi uma região também muito afetada pelas águas, dá para notar aqui pela empresa, se vocês repararem tem muita lama, muita lama maquinários cheio de lama o chão, por toda a fábrica eu entrei pelo outro lado, dei a volta por toda a fábrica para sair aqui não deu para reparar muito na quantidade de lama e o cheiro pessoal sabe aquele cheiro de lama, lama podre dá para vocês terem uma noção e além de fábricas e mais, tem muita plantação de laranja é um cenário bem caótico já tem para ir umas duas semanas e depois que eu terminar de descarregar essa carga aqui a gente vai dar uma tem que passar por toda a zona industrial então eu vou mostrar para vocês um cenário que vocês vão ver de dar pena só para a gente conseguir contextualizar essa situação então eu vou passar por toda a zona industrial ali vocês vão ver como que dá para ver o estrago que foi essa tragédia isso sem a gente falar na questão da vida das pessoas pessoas que perderam suas vidas eu conversei com pessoas daqui e o pessoal falou que a coisa foi feia foi gente que perdeu tudo perdeu tudo é bem triste mesmo é sombra é Charlene , é é é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que aqui a fábrica tá sem energia, tá à base do gerador, né? E foi um prejuízo muito grande, toneladas e toneladas de arroz foi pro lixo. Ele falou que só ele perdeu três carros. Três cotias. Ele falou o dele, o do filho e da esposa, pra vocês terem uma ideia, né? Como foi a coisa, né? Ele falou que ao todo, só dessa fábrica aqui, não sei se foi, parece, 80 carros de funcionários que foram perdidos aí na, em toda a enchente aqui nos arredores, né? E mais nas suas casas. Finish. Vamos aqui. São 5h25 do horário. Ah, as baterias de carregar os... As máquinas, os empilhadores. 5h25 da tarde. Será que eu ia sair daqui? Não sei, não sei, não sei. Não. Ah, deu silo. Não vou passar ali por cima. A fábrica, basicamente, tá parada, assim. Porque tá tendo que... Ahn... Aê, ABS. Tê, 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 que nunca para. Já mexi, mas tá difícil tirar essa varinha. Ó, lama aí, pessoal. Então o pessoal tá na limpeza, né? A fábrica ainda não voltou a funcionar. Ó o cheiro. Nossa, o cheiro é horrível. Então... Basicamente, a fábrica ainda não voltou a funcionar. Aí, ó. Todo caminhão de desentupidora, né? Tem que pesar ou não? Não tem que pesar. Então, vamos embora. Quando eu cheguei... Opa. Vai, vai embora. Ele vai girar, hein. Quando eu cheguei, eu passei pela balança, mas acho que não foi pesado. É isso que eu perguntei pra ele ali se ia pesar. Ó, todas essas plantações aí, é tudo laranja. Muita laranja aqui nessa região. E o rapaz falou que tudo isso aí não poderá ser consumido. Ó. Tudo onde a água subiu. E muitas empresas aqui. É um polígono... Um polígono bem grande. Acho um pó. Aqui, ó. Tudo lama. Lama, lama, lama. Dá pra... Aqui vocês vão ficar surpresos aqui, ó. Vamos ver se a gente passa por aqui pra dar uma... Uma vista de olhos aqui. No cenário de destruição. É... Complicado. Ó o que é lixo ali, ó. Agora, eu já descarreguei. Olha o Playground, é cheio de lama. Ó. Eu vou ver se eu dou a volta aqui. Vamos ver. Ó. Tudo carro destruído pela enchente. Olha a maioria é carro bom. Olha esse aqui, ó. Esse Hyundai. Eu ia descer aqui, mas peraí. Vou tentar dar... Uma volta. Olha o que é que... Eu vou parmer agora. Vamos ver. 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 Aqui eu não sei se essas Essas carrinhas Acho que não, dessa empresa Mas o lado de cá Da área Que está mais afetada Vamos ver se eu consigo Olha isso Não parece aqueles filmes Parece que é um desmanche de carro Parece que foi um desmanche Deixa eu ver se eu consigo Passar para lá Para ali não está bom para passar Não dá Tem máquinas trabalhando ali Deixa eu ver se eu Olha isso pessoal Olha isso Qual que é esse aqui Eu nem sei Não dá para ver aqui As plaquinhas aqui Não tem o modelinho dele Z4 É um Z4 Sei lá Galera que manja de BMW Diz aí pessoal Olha aí Que dó Esse outro aqui É uma SUV Parece Hyundai Não sei Isso parece um Nissan Nissan Olha o cenário disso Olha a situação pessoal Aqui tudo quebrado Os vidros Meu Deus Aqui é uma Peugeot E pelo que eu ouvi Algumas pessoas dizendo Que os seguros Não vão cobrir isso aí Vai ser uma guerra Entre os proprietários Desses veículos né E os seguros Não tem carro que ainda Né Foi pouco afetado Esse por exemplo Tá trancado Aparentemente Não Mas tem bar É Não sei Olha Mercedona Véi Você tá doido Véi Já vou aqui Soltar Ai meu Deus Já vou aqui Meter a chave de roda Levar as quatro Pra meter no No Opel Corsa Lá em casa Ai 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 Se aqui fosse no Brasil Essa hora Não tinha mais nada Nada em pé Levava Era com barro E tudo mesmo Meu Que dó Véi Olha Faz pena De ver Viu Essa aqui é uma Peugeot 306 Sei lá Aqui Essa Kia Também ainda Parece que Tá em Não foi tão Opa Tá aberta Nossa Vapor Você tá doido Nave 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 Você tá louco É nave Completamente Nave Por favor Não retirem Este veículo Grua avisada Lá Retirada É cruel Hein Cruel E brutal Agora Agora Eu não sei Se todos Estes carros Aqui Pegaram Enchente Aqui Neste local Ou Eles Também Estão sendo Trazidos Né Pra cá Pra essa Pra Pra essa Região Vista de olho Ali na Naquela rua Ali O Jipão Compasso Não Não é Compasso Não Esse é Renegade Né Renegade Uma barcona Aqui Tinha Tinha Contenho Fiat 500 Tem uns Que também Já Ai Senhor Eu ia falar Uma bobagem Tem uns Que já Tava Também Precisando Ser Descartado Né Não Mas que isso Olha Pelo menos Nas imagens Na Na tv Né Na internet Eu vi Assim A água Levava Os carros Assim Um Embrulhando Um no outro Aí Esse aqui Você Todo esse lixo Que veio pra cá Eu acho que eles Limparam As máquinas Estão lá Trabalhando Né As máquinas Estão trabalhando Eu acho que eles Empurraram Já fizeram Já fizeram A limpeza Do polígono Todo E trouxeram Tudo pra cá Pode ser Pode ser Que tava Tudo espalhado Né Não sei Não sei Pessoal Nossa Fedor É lá a avenida Que eu comecei Mostrando pra vocês Os carros Parados Lá Também E aí E essa nave aqui. Misericórdia. Desfidão. Olha cheio d'água aí. Nossa, velho. Nave, olha. Você tá doido. Tudo em cura, ó. Coro marrom. Mas esse é mais nove de todos. Esse é zero. Esse é zero demais. Esse é zero demais. Velho, se a chuva, se a água levou assim as carretas, o semi-rebox um empilhando o outro carregado, imagina o que não faz com os carros. Imagina ir assim com um carro de passeio. Tem até moto aqui, cara. Veículo inoperativo. Não diga. Não tem como as seguradoras pagar isso. Se eles, se eles fossem, se eles forem pagar tudo isso. E isso aqui eu tô mostrando pra vocês é nada, pessoal. É aqui é um polígono, né? Uma zonazinha industrial. Só que é uma erriza, né? Dessa regiãozinha aqui. E por todo lado foi afetado. Isso aqui vocês estão vendo é 0,01%. Imaginem toda a região, né? Toda o prejuízo em termos, né? A gente tá falando aí só financeiro, mas não sei se parece que as seguradoras iam fazer um grupo, um consórcio pra... Não sei. Sinceramente, não faço ideia. Não sei. Pois é, pessoal. Fica aí como registro esse vídeo, né? De toda essa situação que aconteceu aqui. Quis gravar esse vídeo justamente pra registrar, né? Todo isso que aconteceu, essa situação. Pra gente... Pra mim foi, né? Surpreendente ver a dimensão de... De tudo isso que eu vi só pela internet, pela televisão e... E chegar aqui e constatar isso que aconteceu. Pessoal, se inscrevam no canal. Deixa sempre um like. Compartilhe com os amigos e com a família. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Obrigado.